Música Olá Inês, trago-te um presente. Muito obrigada. Uma Barbie. Estás a besar? Uma Barbie. A Barbie pela primeira vez em 56 anos, por ocasião do seu aniversário, decide tirar os saltos, mas obviamente que só o ia fazer com muita elegância. Sim, sem dúvida. É uma boneca internacional que está sempre a par da moda e é vestida pelos maiores criadores, portanto, sem dúvida que a Barbie é um ícone, continua a ser um ícone. Sim, como podemos ver, pela primeira vez a Barbie deixa os saltos em casa, também fica muito bem lá em casa, e adapta-se à nossa calçada portuguesa. Você também é por causa disso? Já viste? Eu acho que sim. Eu acho que ela até tem um presente para ti também, nesse sentido. Sim. Há mais qualquer coisa nesse saco. Ah, umas cobenas! Estão lindas, estão maravilhosas. Então, como é que te sentes? Comfortáveis, sou muito confortáveis. São giras. E dão assim logo um ar, não é vestido. Quando falamos de saltos-altos, é óbvio que existe uma ligação direta com o ser feminino, a elegância da mulher, mas eu acho que efetivamente não é quando subimos para cima de uns saltos-altos, mas é a forma como os sabemos retirar e substituir e estarmos elegantes em todos os momentos. Quais são lindas! Parece-me uma boneca. Desta vez, deixo eu os saltos-altos. Dá lá uma voltinha. Vou dar. Obrigada, chama-me sempre que quiseres para ver receber presentes. Pela primeira vez em 56 anos, a Barbie vai tirar os saltos e convida todas as portuguesas a juntarem-se a ela para esta iniciativa. O Dia Nacional Sem Saltos será que as nossas portuguesas vão aderir. Venha comigo e vamos perceber. Boa tarde, desculpe. Queremos falar um bocadinho. Espera aí, que eu já te li. Espera aí. Sim? Uma pergunta. Sente-se confortável com essas botas? Bem, hoje não. Hoje não, propriamente. Mulheres, querem-se com ou sem saltos-altos? Sem! Para poder andar na calçada. Está disposta neste momento, aqui, a tirar os saltos, a trocar esse 36 pelo nosso 36, por um 36 igual a este? Agora? Agora já. E se eu lhe dissesse que lhe posso dar agora a alternativa e vial para acabar o seu passeio com o maior conforto, aceitava? Como assim? Sim, claro! Estou em acertar com a minha irmã, vai ficar cheio de ciúmes. Que idade é que ela tem? Ela é pequenina, tem aí. Vai querer umas iguais para ela. Homem gosta de mulher. Se vier com salto ou sem salto, está dentro. Mas gosta dessa ideia da proposta das galochas? Querem-me oferecer umas botas da Barbie? Está disposta a isso? Mas tem que se calçar aqui agora. Aqui na rua? Vocês vão aderir ou não? Eu adiro todos os dias. As brasileiras estão com a Barbie. Muito bem! Bem, dê uma voltinha então como uma estrela. Bem, a mim parece-me que no dia 9 de março os saltos altos vão mesmo ficar em casa. Isto porque as portuguesas adoraram a iniciativa que a Barbie está a promover. O dia nacional sem saltos altos. Para além disso, mais gostaram ainda nos modelos exclusivos Barbie by Cubanas que nós tivemos hoje a oferecer. Resta-nos saber agora o que é que a Barbie vai achar. Eu tenho um palpite que vai adorar. E eu vou! Eu tenho um palpite que vai achar.